E o MG Record dessa quinta-feira começa com a gente falando de um descaso que revolta. Uma idosa está internada em estado grave em decorrência de uma queda que sofreu em agosto dentro de um ônibus interestadual. Ela quebrou as duas pernas e até hoje não recebeu apoio. Dona Elzide, 66 anos, teve o percurso da vida alterado após uma viagem em agosto deste ano. Ela sofreu uma queda dentro de um ônibus que faz o transporte intermunicipal e quebrou as duas pernas. O vídeo não mostra o momento da queda, mas repare que o motorista aguarda a idosa na escada do ônibus. A passageira parece se arrastar pelo chão do veículo com a ajuda de outra pessoa. Depois, mesmo sem condições de andar, ela é elevada até uma cadeira onde é deixada. A idosa vinha de Belo Horizonte para a Coronel Fabriciano. Ela contou que ao chegar no terminal rodoviário, estava dormindo e que o motorista ainda pediu que ela se apressasse na hora da descida. E foi aí que tudo aconteceu. De acordo com a mulher, na pressa, ela acabou caindo dentro do ônibus e chegou a falar para o motorista que quebrou as duas pernas. Porém, ele ignorou completamente e arrastou a mulher até um banco sem acionar nenhum socorro. Este vídeo foi gravado pela idosa 20 dias depois do acontecido. Por causa das fraturas sofridas, precisou passar por cirurgia. Eu me arrastei dentro do ônibus até a porta de saída. Descia a escadinha que vai para dentro do ônibus. Descia a outra escadinha do ônibus. Aí o motorista chamou a ajuda lá dentro do ônibus e me arrastou. E me colocou lá nas cadeiras, na plataforma. O mais triste dessa história toda é que o motorista não chamou o socorro. Nesta outra cena, ele aparece colocando as malas ao lado da passageira. Ele chega a ajeitar o travesseiro no pescoço dela, mas depois vai embora. Neste outro vídeo, quem aparece ao lado da dona Elzi é o marido dela, que havia acabado de chegar ao terminal para buscá-la e a encontrou naquela situação. Foi ele quem chamou o Samu para a mulher. A coisa não estava boa na situação dela, que elas deixaram ela lá. Aí foi um desespero total, né? A gente não esperava aquilo e eles não prestaram socorro para ela. E aí foi, depois que eu cheguei, que a gente teve que acionar o socorro e tal, né? Aí foi desespero total. Após a queda, a Elzi ficou internada neste Hospital de Coronel Fabriciano por cerca de 20 dias. Mas o quadro dela piorou e na semana passada foi internada novamente após contrair uma bactéria. Hoje ela está entubada na unidade de tratamento intensivo. Três meses se passaram e até hoje a empresa não prestou nenhuma assistência à família. Piorou muito. Ela teve uma infecção que foi para o sangue, para a corrente sanguínea, que pode ser uma leucemia, uma sepse ou uma doença autoimune, que é a infecção dos vasos sanguíneos. A situação da minha mãe é muito grave. A gente está, assim, desesperada. A gente não sabe como que ela vai reagir. E falaram que vão transferir ela para uma sucunha porque ela tem hematologista especializado, né? No caso dela. A família da idosa pretende acionar a justiça para conseguir uma indenização, o que pode levar ainda alguns anos. Enquanto isso, ela aguarda na fila do SUS uma transferência para outro hospital. Partiu para acionar a justiça, para ver se repara, né? Então repara uma ajuda, né? Sobre isso, sobre esse acontecimento que ela está sofrendo demais. Que a justiça seja feita e que minha mãe recupere a saúde dela, que é o mais importante. E que ela consiga essa transferência para uma sucunha. Porque lá ela vai ter todo o suporte, porque o problema dela é no sangue. E é muito grave. Muito revoltante. Eu vi o vídeo de uma vez, porque eu choro muito quando eu vejo. Porque não faz isso nem com um animal, ainda mais com um ser humano, né? A Prefeitura de Fabriciano, por meio da diretoria executiva do hospital, doutor José Maria Moraes, informa que a dona Elze recebeu os cuidados recomendados e que devido a uma indicação de atendimento em oncoematologia, foi solicitada a transferência para um hospital de referência. A paciente está cadastrada desde o dia 21 de novembro no SUSFACI, sistema do governo do estado, e aguarda a vaga para transferência. A remoção da paciente depende da liberação de leitos, o que é de responsabilidade da regulação do estado. A empresa de transportes informou que não recebeu ainda a notificação da justiça sobre o processo aberto pela senhora Elze Paz. Informa também que, por respeito à justiça, não pode comentar nem apresentar provas fora do âmbito da própria justiça. E afirma ainda que, assim que for notificada, apresentará à justiça suas razões e as provas obtidas.